Oi meu povo, Dona, a gente conta com a Ju, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal Vou falar um pouquinho desse casal top, Virgínia Fonseca e o Zé Felipe, é isso mesmo Eles estão de viagem lá para a cidade de Gramado, que lugar lindo E Virgínia está mostrando tudo aí nos seus stories, eu estou trazendo aqui para vocês E ela está gravando também para o seu canal aqui no YouTube, que é Virgínia Fonseca Que ela está postando todos os dias aí, mesmo de viagem, a Virgínia está postando vídeo todos os dias, tá bom? Então se você não é inscrito lá, já corre lá, já segue ela lá Aliás, segue não, se inscreve, né? Porque ela está batendo quase 10 milhões, é isso mesmo É o sonho de consumo aí de todos os YouTubes iniciantes que nem euzinha aqui Vamos devagar, né? Devagar chegamos lá, é isso mesmo E a Maria Alice, né? Está aí curtindo aí também, curtindo em termos, né? Que ela não entende nada, mas está indo para baixo e para cima aí com os pais E ela, na saída do restaurante, né? A Virgínia foi recebida, né? A Virgínia e o Zé Felipe Com pessoas cantando o hit deles aí, né? Que é a minha galega É assim, o hit deles é assim que eu falo Porque todo dia de manhã, a Virgínia com a canequinha, né? De café, tem que fazer aquele bom dia aí Para a galera que é de lei Quando ela estava de resguardo aí, muita gente fez aí esse bom dia aí Dançando aí a galega e outros hits aí do Zé Felipe E eles foram aí recebidos aí Aliás, recebidos não É na saída do restaurante aí A Virgínia e o Zé Felipe nunca tinham passado por isso, né? O pessoal cantando, os fãs aí Comemorando aí Porque está vendo os seus ídolos, né? E foi muito legal E ela está mostrando tudo, tá, galera? Eu vou mostrar uns trechinhos aí Se vocês gostarem, eu vou estar postando mais, tá bom? Então vocês já cliquem aí no gostei Comentam, tá bom? E se inscrevam no canal se vocês não é inscrito Compartilha e bora para o vídeo Aí é loucura, mano Aí é loucura Volta para o galinho de desejo, já vai Margarete, 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 Margarete Um, dois, três Margarete, Margarete, Margarete Cinco segundos, eu já acostumei Aceitou, aceitou Não, mas ela soltou uma bariátrica lá Assim, eu nunca tinha visto, não Ai, meu Deus do céu Vou te contar Nunca mais você entra no meu quarto Vai estar espalhando Inversa, piada Take news Take news E eu não sei se eu agradeço Ou se eu fico triste Por esse momento Eu bati na porta do quarto dentro Para perguntar sobre Sei lá o que consigo fazer lá Você foi lá, você foi lá A gente tem que tomar banho no quarto da Maria Alice Aí eu já tinha Estamos aqui prontos para Por mim Uma boa noite para vocês Duma com Deus Amo vocês demais Obrigada por tudo sempre Até amanhã cedo Se Deus quiser Amanhã tem mais Ele quer Amém É Não é A gente não vai lá É Deixa o papai tirar isso aqui Que isso aqui está enchendo o saco seu Né, meu amor Te amo, tá? Ô, Maria Que amor Olha aí, tem Maria Que amor, Maria Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Ai, Maria, você está cortando Isso 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 aqui É hora de ir pra casa Oi Ei Tem alguém aqui assistindo Uma florzinha pequenininha Maravilhosa Da cor de rosa Quero pra mim Eu quero sim Não me atrapalhe Seguro o galho Sem demora Arranco fora Na mesma A princesa da mãe Nossa, mãe Como eu sou linda Mãezinha Eu sou linda Demais, mãe Linda Comehin Mãezinha Feitação Tchau Tchau L execut ogl galho Tem quando ela Feliz